A Mere Seguile-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-te-i-na-la-la-la-la-la-la-la-la-la. ród u'carem-me-me-de-be-meh-de-be-meh-dei- Riske region ko jiaori-soori manyani. Dê-me, chori-chori, tere na lela, lé a khá, dê-me, chori-chori, dê-me, chori-chori. Meryi zindagi hai, tu, meri her khushi hai, tu hii piaar, tu hii chahat, tu hii áashiki hai, tu. Meryi zindagi hai, tu, meri her khushi hai. Meryi zindagi hai, tu, meri her khushi hai, tu, meri her khushi hai. Gala gudhiyan, gala gudhiyan, karangi tere na lela, lé a khushi hai. Gala gudhiyan, gala gudhiyan. Meryi zindagi hai, tu, meri her khushi hai, tu, meri her khushi hai. Meryi zindagi hai, tu, meri her khushi hai, tu, meri her khushi hai. Meryi zindagi hai, tu, meri her khushi hai. Meryi zindagi hai, tu, meri her khushi hai. Meryi zindagi hai. Meryi zindagi hai, tu, meri her khushi hai. Meryi zindagi hai, tu, meri her khushi hai. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL